Hoje eu vou estar te ensinando a como pegar a nova mochila da aranha, mano Pra quem não sabe, essa é a mochila mais OP de todas Sim, mais OP de todas E é o seguinte, galera, antes desse vídeo começar Eu quero que você fique ligado em umas coisinhas que estão rolando Que é o seguinte, basicamente pra quem não sabe Na WeGamers, que é o primeiro link da descrição É o aplicativo que tem nos patrocinado Que tem dado uma força muito incrível Então vai lá, baixa pelo link aí Entra no meu grupo também, né? Você vai clicar pra baixar aí Depois clica pra entrar no meu grupo e tudo mais E o que que acontece? Lá toda semana eu mando pontos pra vocês E os pontos que são da WeGamers Você pode trocar por itens do Free Fire Por diamante, por muita coisa Então só lá na WeGamers você ganha coisa pra caramba, beleza? E é o seguinte, galera Olha só, uma coisa muito importante Já vai deixando o like no vídeo Porque eu conto com a sua força aí e tudo mais, beleza? E olha só, mais uma coisa, galera Mais uma coisinha Me segue no Instagram também Tamo junto, por favor? Dessa força aí, galera E é nóis Agora vamos pras notícias aqui As paradas muito interessantes Que vai fazer com que você ganhe essa mochila E você também pode estar ganhando skins Itens, muitas coisas Vocês vão ver agora nesse vídeo, beleza? Bora lá E ok, galera Já estamos aqui Eu vou mostrar pra vocês as paradas Que andaram saindo Caso você não tenha percebido Saiu lá no Free Fire Club, tá? Então se vocês quiserem acompanhar Só dá uma pesquisadinha aí Muito obrigado a eles que andaram postando aí Tamo junto É nóis Ok? E galera, saiu aqui Mochila da Aranha grátis Novo evento da Garena, mano Muito top isso mesmo Porque é o seguinte Essa mochila é muito OP E ela já tá disponível lá pra fora Nos outros países, galera O que é muito doido mesmo Então vamos dar uma olhadinha aqui O que eles falam, galera Que é o seguinte No nosso servidor Brasil Aqui ainda não tá disponível, galera Mas tudo indica o quê? Que logo em seguida A gente vai poder fazer algumas missões E pegar a nossa querida aqui Mochila da Aranha, né? Maldição da Aranha Olha só que bacana E pra quem não sabe Isso normalmente custaria Você teria que recarregar alguns diamantes Porém O que mostra Tudo indica Que aqui no Brasil também Vai ser meio que isso, mano Mas o que eles querem fazer É o seguinte Você vai recarregando Seus diamantes E não vai precisar Tá pagando, mano Tipo assim Pôr Pelo negócio Você vai pegar os diamantes No caso E não vai precisar Fazer aí Essa paradinha No caso Que é gastar mais dinheiro Aliás, no caso Não seria 700 diamantes, não Seria tipo Uns mil diamantes Pra você ter essa mochila Muito louca aí, galera Realmente seria muito tenso Tá? Então É interessante que vocês Consigam fazer Isso aí, beleza? E uma parada muito doida Que além disso No caso Como a gente Por que eu falei de graça Então, galera? É o seguinte Ao invés de a gente poder Estar recarregando Só E muita gente Eu sei que não pode Estar recarregando Não pode Não gasta dinheiro Não pode gastar dinheiro Com o Free Fire Então o que acontece A Garena também Lançou uma parada Que é o seguinte A gente pega Os emblemas As tags militar E vai conseguir Trocar elas Sem tags militares Pelo Mochila da Aranha Então o que é muito Mas muito Da hora mesmo É realmente É isso Que a gente vai poder trocar E é muito bacana Beleza? Então Fiquem todos Muito ligados nisso Porque É uma parada Que agora no Brasil Eu acho que a gente já teve Se eu não me engano Porém É uma parada Que pode estar voltando Com o nosso Futurinho tempo E vamos Vamos torcer que sim Vamos torcer que sim Porque é muito bacana Seria E como vocês estão vendo É uma parada Que a gente poderia Pegar essas tags militares E ir trocando Porém Se você preferir Recarregar diamante Não ter todo o trabalho Aliás A tag militar Para quem não sabe Você iria pegar ela Matando outros players Então Seria muito bacana E fazendo as missões Diárias Ou que nem diz aqui Por recarga O que é muito Mas muito interessante mesmo Tá bom? Fiquem todos Muito ligados Nessas novidades Que estão por vir Que é muita coisa Bacana mesmo E eu espero Que vocês todos Consigam estar Resgatando o máximo De coisas Que vai estar De graça Beleza? Então no caso Fiquem aí todos ligados Que né Missão aí Muito top E é nóis Mais algumas coisas Que a gente poderia estar Refazendo Galera Mais coisas Que a gente poderia estar Vendo aqui É o seguinte Além de tudo A gente poderia pegar 10 tickets Do Arma Royale E trocando 999 vezes Segundo a imagem Aqui que mostra pra gente Agora não sabemos Se isso pode ser verdade ou não Mas é o que Eles dizem aqui Que pode estar Lá no servidor deles Galera No servidor Provavelmente está No servidor Europa Da Espanha Ou não sei Enfim Alguma coisa assim Talvez Estados Unidos também Se eu não me engano Né galera Então o que é muito Muito legal mesmo Então fica aí A dica Duas formas Pra estar pegando A nova skin Né Nova skin Não A nova mochila Do Aranha Né Como é que chama mesmo Mochila da Aranha Né Basicamente Que a gente vai chamar Na Maldição da Aranha E é muito top Isso Você pode pegar de graça E mano Completamente de graça Sem gastar nada Ou você pode gastar Os 750 diamantes Lá pegar 750 diamantes E você vai Automaticamente Estar ganhando Isso aqui Igual aquelas Recompensas De quando você Recarrega E tal Né mano Enfim O que mais galera Eu acho que Por enquanto Essa notícia Eu não sei quando Mas nem Não sei mesmo Quando que vai Estar saindo isso É Isso que tava rolando Lá fora galera Saiu no dia 14 do 7 Ó Pra quem não sabe É o dia 14 do 7 Mais ou menos Eu acho lá Que saiu Então já faz alguns dias Que lá fora Tá tendo isso Aliás Olha só Aqui já diz galera 19 A 27 de julho Então Eu não sei Quando que vai ser Pode ser Somente no final Depois do dia 27 Ali Pode vir aqui Pra Pro nosso Servidor Brasil Ou Simplesmente Mês que vem O que a gente Meio que não sabe Né galera Mas enfim Muito doido mesmo Né pessoal É Agora Outra coisa Que seria Interessante A gente tá Comentando aqui Nesse vídeo Pessoal É o seguinte É Pra quem não sabe Nos últimos dias A Garena Começou a enviar Skins Anjo Sombrio Em evento Exatamente Pra quem não percebeu Aí Ela tá de graça Tá bom E aqui tá falando Ó Expanha, Estados Unidos E Estados Unidos A Garena tá realizando competições Entre comunidade do Free Fire Presentando 100 jogadores Então o que que isso significa Galera Que a cada 100 pessoas Que atingirem O É o mestre É o mestre ou desafiante É o desafiante É exatamente O desafiante Vão conseguir Igual Que nem por exemplo O ranking O ranking de pessoas Que ficam no desafiante É apenas 300 pessoas Que tem aqui no Brasil Se eu não me engano Galera Vocês me corrijam aí Nos comentários Se eu tiver errado Mas enfim Muitas coisas legais Agora O que mais Que ele fala aqui Galera É isso aí Eles vão dar Esses itens aqui De graça Para os desafiantes No caso lá fora Chama Grand Maestro Né Eu não sei Ou Challenger Né Nos Estados Unidos Eu acho que chama assim Mas enfim Muito Mas muito Da hora E o que que acontece É que basicamente Vocês vão pegar Asas mecânicas E a skin Anjo Sombrio Né Muito Muito doido Então Essas aqui são Asas mecânicas Acho que é isso Mano Olha Que bacana Que seria ter Essas asas mecânicas Aqui Para você Não seria Galera Eu acho que Realmente seria bacana Agora Você ia conseguir Pegar 20 Emblema Mais 12 tickets De Dorma Royale E além disso tudo Você ia pegar O Anjo Obscuro E as asas mecânicas Né Agora a gente não sabe As habilidades Muito bem Dessa skin E nem Dessa Dessa asas Dessas asas Porém Cara Porém Eu realmente Ficaria muito feliz De poder Estar chegando Nesse nível Eu tento jogar Para caramba Free Fire Mas eu sou bem Noob Aliás Eu faço lives De Free Fire Então se você está Assistindo até aqui Seguinte Vai lá na Streamcraft O link está na descrição Para você estar Participando Das minhas lives Dez tickets Dez emblemas Mais 6 Ou seja Você vai pegar 12 tickets 12 tickets No total E também 25 emblemas Do passe de batalha O que é muito legal Mesmo Porém Agora é o seguinte Se você chegou No mestre Você vai No mestre não No mestre ou desafiante Eu não sei Como é que eles vão Chamando lá O top 100 Para quem tiver top 100 Isso vai ser do mestre Ou do desafiante Eu não sei agora Explicar muito bem Para vocês Porque esse servidor Lá fora está bem confuso Mas enfim Vai ser É o mestre Ou o desafiante Eu não sei agora Como é que eles estão Chamando muito bem Enfim Vai conseguir pegar O traje A skin Do Como é que eles estão Chamando a skin Anjo sombrio Exatamente E também as asas Como é que eles chamam As asas agora As asas mecânicas Né mano Então eu realmente Curti isso aqui Para caramba Eu espero que você Também tenha curtido E também deixa o seu like No vídeo É muito importante Quando tiver coisa nova Eu vou estar trazendo Para vocês Beleza galera Tamo junto Um grande abraço Para todo mundo Que está acompanhando O vídeo E é nóis galera Beleza Valeu Falou E eu fui Tchau Tchau